Essa é minha voz morando um dia em Belém. Essa é minha voz morando uma semana em Belém. Essa é minha voz morando um mês em Belém. Fala em comunidade! Ei, moleque, eu vim te convidar pro Rock Donny pra dar o que eu falar sem embaçamento, mano. Mas eu vou te trazer dois quilos de farinha, senão eu vou te dar de uma facada pra morrer sorrindo. Pode crer! Eu não tenho sede não, mano. É o mesmo!